Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa. Eu sou a Tissi. Gente, a Tissi vocês com certeza conhecem de vários stories lá no meu Insta, o arroba Rosafelipovich. Eu já mostrei, é o Família em Gotas, né? Muita gente conhece ela através das minhas stories, ou não, se você não conhece, que tem bastante gente aqui no YouTube que ainda não me acompanha no meu Insta, gente. Então, cria um Instagram, que aí vocês também vão conseguir o contato da Tissi. Porque depois desse vídeo de hoje eu tenho certeza que vocês vão querer conhecer muito mais a Tissi. Como eu disse, a Tissi trabalha com os óleos essenciais do Doterra. Pra quem quer conhecer mais, tá aqui na descrição do vídeo, o vídeo das Matutas, onde ela explica pra vocês como adquirir os produtos, como se tornar consultora até... Primeiro, que a Tissi já me ajudou a primeira vez, quando a gente se encontra a primeira vez. Conta pra ele que ela me deu um rolô maravilhoso pra ajudar a Emília a dormir. A Bebê Rainit, conhece? Mais conhecida como Bebê Rainit. Eu já acompanhava a Rosa no YouTube, naquela época eu não tinha Instagram ainda, eu acompanhava ela no YouTube. E aí eu vi... Aliás, eu entrei pro Instagram por sua causa. Menino, fica até emocionada agora. Porque você postou que ia ter uma feirinha aqui com a sua mãe, a dona Cissi, na sua casa. Ah, meu Deus! E falou, ah, não sei o que lá, me segue no Instagram. Eu falei assim, ah, claro que eu não sei o que lá. Não posso perder isso. E eu criei uma conta só pra stalkear a Rosa no Instagram. Ver se eu conseguia vir pra parar aqui na casa dela. Porque eu preciso conhecer a Rosa, ela mora aqui pertinho de mim. Eu seguia você, acho que desde 2016, lá na época que você ainda tava com o Mopé. Meu Deus, que... Assim, eu assisti os vídeos desde o comecinho. Como ela disse, eu postei lá no Insta, gente, vai ter uma feirinha, a gente vai vender as coisas. Quem aqui quer vir? Aí ela veio com as filhas dela. Nossa, eu adorei ela, porque como vocês viram lá no vídeo das matutas, ela conversa assim, bem calma, sabe? O jeito que ela fala é muito... Eu sempre falo isso pra ela. Você escuta ela falando, você já fica com sono, assim. Bem calma, bem... E aí ela contou que ela trabalha com os olhos essenciais do Duterra. E ela já trouxe o presente pra mim naquele dia, que é um Honlon. Tu mesmo fez, não foi? É, porque pra beber tem que ser diluído. Não pode ser a mesma quantidade que um adulto usa, que uma criança usa. Então eu fiz um Honlonzinho específico pra ela, pra poder acalmar, dormir melhor, né? Tirar os anequinhos do dia. E eu acho que eu fiz um pra você e pro Fabian também. Na época eu não lembro se eu fiz um específico pra Sofia ou não. Ela tem um. Não, é, tu fez dois. Um era um relax, que era pra mim e pro Fabian. Que é pra colocar atrás da orelha, sem pedir dormir. Eu tava dizendo até pra ela, olha, eu tava atrás do Fabian, e eu tô olhando assim, vem cá, Fabian. E ele, pra quê? O que é isso que você tá colocando? Pra gente ficar calmo, meu filho. Os dois já assim em casa, gente, a única coisa que vai ajudar a gente vai ser isso. E antes de dormir, a gente, eu sempre coloco atrás da orelha, fica do lado da minha cama. E Sofia e Emília também ganharam óleozinho, que aí na Emília eu colocava no body dela, na parte do ombigo, né? Esqueça. Ou no pezinho dela, que era também pra relaxar, acalmar, só que a Sofia acabou... Tomando posse. Tomando posse. Ela não tá mais aqui, né? Mas a Sofia, ela pegou o óleo dela, misturou com tinta pra ficar mais bonito. Mas já tava assim, bem no finalzinho, porque ela usou muito, muito, muito. Ela adorava o óleo dela. E aí, o que acontece? Por isso que a Tis também tá aqui agora. Faz muitos dias que a gente tenta se encontrar, a gente tenta se encontrar, faz muito tempo. Aí o coronavírus chegou. Tá tudo liberado. O que a gente tá fazendo aqui tá liberado, tá? Tá tudo certo. E o que aconteceu? Vocês sabem que, assim também como no Brasil, temos feito muitas tarefas de casa, em casa, né? A metade da escola está acontecendo dentro de casa. E tem sido bastante estressante. E a Sofia estava com muito problema de falta de atenção. Eu compartilhei isso também bastante no Insta. E a Tis tinha postado que o do Terra tem um novo produto. Um kit, né? Um kit novo. Aí eu fiquei já louca, mas aí tu vai explicar. Porque eu já escrevi Tis, pelo amor de Deus, me fala sobre esse produto. Só que aí ela, a consultora, né, minha gente, que já conhece de tudo. Já vai muito mais além. Não, peraí, Rosa, que eu tenho isso, que a gente faz isso e tal, tal. Olha a benção de Jesus. Chegou pra Sofia. Olha que lindo. E ela ainda cola aqui atrás, dizendo o que tem dentro. Explica pras pessoas primeiro sobre esse kit, porque quem quiser no Brasil, né? Sim, sim, o KitKids. O KitKids, ele já vem com os olhos diluídos pra uso exato pra criança. Ele é muito prático, né? Porque daí você tá lá pronto. Você já tá escrito pra que que serve. Tem cinco ou seis olhinhos diferentes. Tem, assim, pra imunidade, pra concentração, pra energia, pra dormir melhor, pra dores no corpo. Às vezes a gente não percebe que a criança tá irritada porque tá crescendo. Não tá dormindo direito porque tá tendo dores na perna, né? Dores no corpo. Tem, então, óleo pra isso também, pra fazer uma massagenzinha à noite, pra relaxar. E ele já vem também com uma bolsinha. Ele vem, assim, com um ganchinho pra pendurar na mochilinha. Ai, que fofo. E já vem, assim, com cores diferentes pra criança já saber também. Às vezes a criança aí tá aprendendo a ler. Já, já. Mas ela sabe que pela cor, pra que que serve. Ele vem com um livretinho também explicando pra que que serve cada óleo. Então tem esse kit que você pode comprar. E ele tem dois valores. O de cliente de varejo, né? Ou de quem tem o cadastro. O cadastro tem 25% de desconto. Você pode comprar os óleos individualmente também. Você pode falar, não, eu quero experimentar um óleo pra tal coisa. Pra meu filho de quatro, cinco. Ele é kids. Ele não é pra beber. É pra crianças abaixo de quatro, três anos de idade. Daí você precisa comprar um óleo puro e fazer a sua diluição em casa. E eu te ensino a fazer essa diluição, as gotas, pra que serve, como usar. Tudo isso faz parte do papel da consultora. Então não adianta correr lá no site da Duterra e falar, ah, vou querer comprar agora. Você precisa de um consultor pra ter acesso. Até pra ter acesso aos produtos, você precisa de um número do consultor pra poder fazer a sua compra. Explica pras pessoas o que tu me explicou. O que é que tem aqui dentro. O que é que você fez pra Sofia. Como eu disse, ela tava com problema de atenção, né? Pra fazer tarefa de casa. É assim, tá fazendo uma questão e começa a sonhar e depois volta. E eu disse, nossa, olha gente, já tentei de tudo. Todas as brincadeiras Montessori, isso da face da terra. Vocês que me acompanham lá no Insta, vocês veem. Comprei num Amazon, um monte de coisinha. E aí eu parei pra pensar, nossa gente, peraí. A última saída que eu posso ter nessa minha vida é talvez um óleo que possa ajudar a Sofia se concentrar, né? Um cheirinho que chame a atenção dela e que ajuda realmente. E aí conta o que é que tu fez aqui dentro, o milagre do Senhor. Bom, você falou do kit, você ficou interessada, né? E eu já tava pensando em fazer alguma coisa pra mandar. Quando eu vi você falando da atenção da Sofia, eu falei assim, o que que eu tenho aqui, né? Que pode já acelerar e mais pra frente você pode adquirir o kit também, porque isso acaba, você precisa dos outros, né? E cada formulação daquela tem alguns óleos diferentes. E o interessante é você testar alternativas diferentes pra ver o que funciona bem com a sua realidade, com o aroma. Então aqui dentro eu coloquei o óleo de cedro, porque ele ajuda a acalmar e estimular o foco. Os óleos essenciais, eles não são só um cheirinho gostoso, mas eles também atuam no cérebro. Então as vezes tem pesquisas que comprovam pra todos os tipos diferentes, como que os receptores nervosos, eles respondem ao estímulo que o óleo essencial, que os compostos do óleo essencial provocam no cérebro. Então eu escolhi pra esse blend, né? Que a gente chama blend ou sinergia, o Citrus Bliss, que é uma combinação de vários óleos cítricos. Os óleos cítricos, eles estimulam a criatividade, estimulam o humor, né? Então as vezes a criança tá ali, ah, não quero. Já viu aquele meme, estudando com raiva, né? E a menina fala assim, e ela vai repetindo a matéria, por que assim que funciona? Eu não vou ler esse texto, eu não vou ler esse texto inteiro. Então as vezes você talha de mal, amor, você não aprende, você não tá com vontade de aprender. Então eu coloquei essa mistura, porque todas as crianças amam os óleos cítricos. Então ajuda também a desestressar, e eles levantam o humor e estimulam um pouco a criatividade. E o óleo de cedro pra trazer essa, eles chamam de aterramento, né? Essa coisa assim de não ficar lá, então a pessoa as vezes tá dispersa e não presta atenção e tal. Peguei esses que eu tinha em casa e fiz essa misturinha pra ela, pra vocês irem testando como funciona. Pois é, e o meu óleo, gente, o Honlong, ele ajuda também bastante, como eu disse pra vocês. Eu sempre coloco atrás da orelha, como eu disse, coloco na do Fábio também. A Sofia, ela gosta do cheiro e ela fica o tempo inteiro antes pra dormir também. Porque ela tinha me contado que as vezes ela pega o óleo e bota assim na ponta do nariz das filhas dela, e a Sofia escutou. Então muitas vezes, quando ela vê que eu tô colocando assim atrás da orelha, mamãe, eu quero. Aí eu digo, ai Sofia, mas esse aqui é pra adulto, na verdade. Aí eu pego o olhinho dela e coloco assim no nariz. Aí vai dormir. Mas tem óleo essencial pra tudo. Principalmente pra ingerir. Uso, da do Terra, cuidado, gente. Não vai sair comprando qualquer marca e falar, ah, eu vou tomar. Não, não é assim. Tem que ter um óleo com 100% de pureza. E a do Terra tem isso. Quando você tá gripado, tem óleo pra isso? Quando tá estressado, dor de barriga? Porque toda vez que eu posto lá no Insta, gente, tô doente, tô passando mal. Vocês sabem, né? São setenas de mensagens, mas quando eu vejo, família em gotas escreveu, eu, opa, é aqui mesmo que eu tenho que clicar, que é pra saber como é que eu vou resolver esse problema. Nossa, é assim, é uma explosão de aroma. Você bebe, você sente assim. São produtos altamente concentrados. E é por isso que é muito importante você comprar os seus olhos como uma consultora. Porque você vai achar assim, ah, funciona pra isso, eu tô precisando dormir, então eu vou tomar 1ml disso aqui, pelo amor de Deus. Não, eles são produtos altamente concentrados. Pra fazer 5ml aqui, você precisa de 40 limões sicilianos. Se você comprar óleo comigo e eu falar pra você, você só precisa de 5 gotas, acredita, é só 5 gotas mesmo, tá? E a forma de uso, nem todos os óleos essenciais que são comestíveis, você pode pôr direto na boca o orégano, por exemplo, ele é ótimo pra ajudar a fortalecer o seu organismo. Tu já cozinhou com ele? Já, eu coloco ele na minha salada. Eu fiz um óleo, coloquei 2 gotas em 100ml, 2 gotas, e deixa já um aroma. Um sabor super. E aí você pode colocar manjericão, pimenta preta, eu fiz esse gizum sal, black pepper and lemon. Isso aqui eu também posso usar na Emília, já vamos tirar as dúvidas agora. Não posso, né? Não, esse é pra Sofia. A diluição que eu fiz foi pra uma criança de 7 anos de idade. Menina, tá vendo, gente, por isso que é muito importante ter uma consultora pra fazer esse tipo de pergunta. Pra você saber e não exagerar na dose, porque eles são produtos naturais, eles fazem bem pra saúde, mas eles podem se tornar tóxicos. É igual a água. Se você tomar 5 litros de água, você pode manjer. É, é verdade. Então tem que saber a quantidade certa. Agora, gente, hoje eu também ganhei esses maravilhosos aqui, de capim-limão e de eucalipto. Conta pra mim agora, no que eu posso mais usar isso daqui? Eucalipto, estresse. Meu nome é Rosa, meu sobrenome é estresse. Mesmo que não pareça, tá? Bom, o eucalipto, ele é ótimo, porque você falou, estresse no sentido de que ele te ajuda a respirar melhor. Então quando fala assim, você tá estressada, respira, respira. O eucalipto, ele imediatamente abre as suas vias aéreas e parece que você sente assim, um hum hum, na cabeça, sabe? Como se, às vezes, eu falo quase, eu tô cansada e tô assim. O cérebro parece que tá pesado. Pode, claro, deve. Você cheira o óleo essencial de eucalipto, parece que ele tira aquela nuvem da sua cabeça, assim. Você fala, uau. Com os óleos essenciais, você pode fazer os seus próprios produtos caseiros, pra saúde, pra beleza, pra pele, pra tudo. E o óleo essencial de eucalipto, ele é maravilhoso também quando você tá com tosse, que ela tá se seca. Eu misturo ele com laranja-lima, porque as crianças amam o óleo cítrico. Quando a gente foi pro Brasil, a gente chegou lá na primeira noite, elas começaram com essa tosse, tosse, tosse. Eu já peguei o óleo de eucalipto, já coloquei no difusor, já coloquei o óleo de laranja-lima. Então, assim, algumas gotinhas no difusor. E se você tiver com dor de cabeça, ele ajuda a tirar a enxaqueca, ajuda a tirar a dor de cabeça. Pessoal que tem enxaqueca aí, ó, que tem um monte de mamãe escrevendo sempre que tem problema de enxaqueca. Já fica aí a super dica. E, resumidamente, o de capim-limão. O capim-limão eu gosto muito, porque ele ajuda a regular os hormônios da tireoide. Pra massagem, né? Então você faz o seu próprio óleo de massagem, pra você ajudar o seu corpo a combater as varizes e a celulite. Ai, que legal! Esse é um ótimo óleo pra isso. Tá vendo, gente? Olha, como eu disse lá no vídeo do canal As Matusas, a gente explicou tudo bem direitinho, pra vocês poderem adquirir esses produtos maravilhosos. Lá no Insta dela, gente, vocês podem manter contato, fazer as perguntas de vocês. Eu vou estar postando, com certeza, lá no meu Insta, nos stories, sobre como vai estar sendo o progresso da Sofia. A gente vai mostrar sempre. Ou quando a Sofia estava estressada, eu estava dizendo pra ela semana passada, estava todo mundo estressado dentro da casa. Estava todo mundo muito estressado. E aí eu liguei o difusor com óleo de lavanda, e a Sofia fez, mamãe, bem criancinha alemã, mamãe, me dê um pouquinho de paz, por favor? E me expulsou do quarto dela. Quando eu entrei, estavam as luzes ligadas, o difusor estava ligado, né, porque ele tem luzes diferentes, e a Sofia estava em cima da mesa, junto com o difusor, fazendo assim, ó, yoga. Porque ela faz, ela de yoga. Na escola, né? Só que, tipo, ela tá, mamãe, quero me acalmar, mamãe. E sentadinha do lado. Usem a busidatícia ainda, tá bom? Posso falar uma coisa? Com certeza. O pessoal daqui de Munique e região, se vocês quiserem fazer uma reunião em casa, e falar assim, olha, eu vou convidar umas 5, 6 amigas, vem mostrar pra gente sobre os óleos essenciais, mas eu tô dentro. Pra quem é o host da reunião, eu tenho uma surpresinha. Eu apresentei você... Não é uma surpresinha, não, minha gente, é uma surpresona. Eu adorei. É que assim, né, você fala, essa pessoa vai esperar um negócio, a gente dá de presente pra pessoa que tá organizando a reunião um kit introdutório, que é muito, muito legal. Você usa pra tudo na sua vida. Pra saber qual que é o kit introdutório, vai lá no meu Insta, que você vai descobrir qual que é, pra que serve, pode me perguntar. E ele tem vários usos. Você falou, né, ai, quando eu tenho tal coisa, você vai lá e me passa uma receita. Eu sei que ela tinha só esses 3 óleos, então eu já falava, ó, pega esse, 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 com essa medida, e, ó, mas pra outra coisa. É esse, 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 pra outra coisa. Tem mais de 100 usos o kit introdutório. Então, se você quiser organizar uma reunião na sua casa, eu moro aqui pertinho de Munique, a gente combina um horário, eu venho com os meus olhos, e eu escrevendo pra você, e pras suas amigas, pras suas amigas, pra sua família, sobre os óleos essenciais, como usar, pra que que serve, como adquirir, com muita alegria. Eu amo fazer isso. E sabe aquele vídeo super famosinho lá do canal As Matutas, onde a gente conta sobre os momentos inusitados de brasileiras na Alemanha. Foi exatamente esse encontro que a gente teve aqui na minha casa, né, que a gente apresentou os olhos pras meninas, elas adoraram, todas adquiriram, se eu não me engano, ou quase todas. A maioria, elas pegaram, compraram blendies. Fizeram na hora sua própria misturinha ali. super apaixonadas. E foi de lá que a gente espontaneamente acabou fazendo um vídeo contando pra vocês. E foi super legal, valeu super a pena, pessoal, só experiência boa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu queria compartilhar com vocês a minha saga pra concentração da Sofia. Muito obrigada, Tice. Olha, demorou pra sair esse nosso encontro, mas saiu, gente. Hoje vocês não sabem a novela que foi pra fazer esse vídeo. Até a filha da vizinha, eu tive que fazer babysitter pra filha da vizinha. Por isso, já deixa o joinha, que por tudo que a gente passou hoje, esse vídeo merece um joião. A gente tava se despedindo, mas eu me esqueci de falar uma coisa bem importante, que a Tice vai fazer em breve um canal no YouTube. Nossa, finalmente! Os exemplos que você deu agora, a gente agora já entendeu, aprendeu, só que tem muito, muito, muito mais coisa que dá pra fazer com esses olhos e a gente acaba não sabendo e por isso que ela vai criar um canal no YouTube pra explicar pra gente. Por isso, quando ela lançar o canal dela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Acompanha ela lá no Insta, que quando ela lançar os vídeos dela, vocês vão ficar por dentro. Como eu disse, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha, segue ela lá, o Família em Gotas. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!